Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão na lata A Brazda Música 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 Acabou! Parece que é um dia mais um dia Antes de ter um estacionamento Veja o que está fazendo Acabou! Acabou! Este carro... ... é o que está acontecendo? O que está acontecendo? É... Estou no longer. Agora estamos no longer. Agora estamos no longer. mas vamos usar oito para vermelho, no lugar. Não precisa ir para ele. Não precisa ir para ele. Para ele não vai. Estou em que não está? 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 Obrigado. 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 Eu estou o feio. Eu deixei se divertindo. Sonho O que é isso? 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 O que é isso?